É que tá servindo, é verdade, que mostrava lá de aqui Mostrava, é que tá servindo, é verdade É que tá servindo, é verdade, que tá servindo, é verdade, que tá servindo Que tá servindo, é verdade Que tá servindo, é verdade, que tá servindo Que tá servindo, é verdade, que tá servindo, é verdade Que tá servindo, é verdade, que tá servindo Que tá servindo, é verdade 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 Tá servindo, é verdade Tá servindo, é verdade É verdade